Obrigado, Senhor Presidente Em nome de toda essa gente Quem me dizia que José é um santo nome Depois de tanta gente você matou o verbo e dá fome Depois de tanta gente você matou o verbo e dá fome Obrigado, Senhor Presidente Em nome de toda essa gente Obrigado, Senhor Presidente Em nome de toda essa gente Obrigado, Senhor Presidente Em nome de toda essa gente Nosso povo já estava cansado De tanto tomar chicotada Parecia um burro bravo E o roteio sendo domado Parecia um burro bravo E o roteio sendo domado Obrigado, senhor presidente Em nome de toda essa gente Estou que Deus lhe dê Muita força e saúde Para sempre regar Essa grande semente Para sempre regar Essa grande semente Muita força e saúde